A gente acabou com o espelhamento, aprendi. Não precisei mudar a camisa, foi só mudar o espelhamento aqui da tela. E a gente segue em frente. Obrigado ao pessoal que chamou a atenção. Nosso tema agora é o IDH, porque foi divulgado o novo ranking do IDH. Não tem nenhuma grande novidade, a Suíça e a Noruega continuam apresentando os melhores índices do desenvolvimento humano do mundo, assim como, ao mesmo tempo... Bom, só para a gente ver, na sequência da Suíça e da Noruega está a Islândia, Hong Kong, Dinamarca, Suécia e Alemanha, entre os países que lideram os sete primeiros. E entre os dez piores índices de desenvolvimento humano, estão lá na última posição. Somália, Sudão, República Centro-Africana e Mígia, todos os países africanos. Bom, esse dado é interessante, porque, como ele mostra... se trata de um índice, obviamente que o índice é uma coisa sempre relativa, mas que mede, que leva em consideração, por exemplo, coisas como expectativa de vida, renda e escolaridade da população. E o que acontece? Não é um índice que diz respeito simplesmente ao PIB, porque o PIB cria uma ilusão, uma defasagem. Tem uma conversa que muita gente repete sem pensar, de que a China está se transformando em uma potência mundial e vai até ultrapassar. Tem gente que teoriza, mesmo sem ter conhecimento dos dados, vai ultrapassar os Estados Unidos. Bom, mas a Índia, a China, por exemplo, tem 75º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano do mundo. Quer dizer, não está nem perto de um país desenvolvido. Quando a gente explica a diferença, se bem que esse índice não seja suficiente, mas é óbvio que o fato de que haja produção de riqueza com uma superexploração da classe operária, como acontece na China, como acontece em países pobres, como o Brasil, a Rússia, são países grandes, são potências, digamos assim, da parte mais pobre do mundo, mas não estão nem beirando. Então, por exemplo, se apresenta o dado de que a China tem o segundo maior PIB do mundo, teria chegado, e o Brasil o nono. Isso não quer dizer nada, porque a riqueza está concentrada na mão de tão pouca gente que o Índice de Desenvolvimento Humano, a pobreza desses países, é enorme, é gigantesca, porque a produção de riqueza não chega para a imensa maioria da população. E esse é um dado importantíssimo. Bom, tem aí... A produção mostrou aí, acho que mostrou o gráfico, com os principais e os piores países, mas é importante isso aqui para ter um dado efetivo, para que a gente não caia na conversa afiada do PIB. Agora o Brasil... Não, o Brasil nada. O Brasil está em 89º lugar. 89º lugar. Então, o índice, o IDH, vai de 0 a 1. Quanto mais perto de 1... Agora o Brasil está 0,76, é bem longe de 1 nessa métrica. E, obviamente, que é uma métrica... Se bem que não é uma métrica definitiva, tem que olhar outros fatores, mas é bem mais apropriado para medir a situação, para uma avaliação realista, digamos assim, do que o PIB, por exemplo. Porque colocar o Brasil como nona economia do mundo é muito relativo, porque aqui você tem milhões, dezenas de milhões de famintos, dezenas de milhões de pessoas que vivem sem esgoto, até sem eletricidade ainda, analfabetismo, etc., etc. E a média, uma média salarial baixíssima, um dos piores salários mínimos do mundo, um dos menores da América Latina, que é uma região pobre. Então, muito cuidado quando você vir falar que o Brasil está chegando no primeiro mundo. Não está nem perto de nada disso, ou chegando entre os países mais ricos do mundo, etc. Até porque riqueza, para a gente, tem que ser sinônimo de desenvolvimento do povo. É como costuma dizer o governo cubano, em Cuba há desenvolvimento, porque há um esforço enorme diante da situação de pobreza que tem no país para garantir uma melhora efetiva nas condições de vida da população. Atendimento à saúde, educação superior acessível à toda a população, Bom, e muitas outras coisas, evidentemente, o país, sob o cerco que enfrenta, tem enorme dificuldade. Mas há, efetivamente, com a revolução, um processo de desenvolvimento humano. Bom, nós vamos em frente.